Como aplicar um treino completo de perna em seus alunos? É dúvida de muita gente porque não tem máquina e quando não tem máquina, meu Deus do céu, não tem extensor, não tem leg press, não tem enganchamento rack. E agora o que eu faço nesse vídeo pra te ajudar a como fazer um treino de perna impecável pra você usar amanhã mesmo? Primeira coisa que você precisa prestar atenção é numa estrutura de treino, ok? Não é vídeo de mobilidade e estabilidade, mas a letra A sempre será de mobilidade e estabilidade. Hoje, vamos supor que é dia de perna. O primeiro exercício vai ser o agachamento, tá até pronto ali, dá um pouco eu vou ali. Só que antes de fazer o agachamento, eu preciso fazer mobilidade. Mobilidade de que, Rodrigo? De exercícios que simulam o agachamento, por exemplo, quer ver? Um goblet. Um goblet é bem interessante eu fazer nesse dia, como aquecimento. Um, cotovelo no vasto medial. Dois, estende, volta. Enfim, exercícios que já aqueçam o movimento que eu vou fazer logo de cara. Antes disso, mobilidade de fonozelo se for necessário, arco plantar se for necessário. Estabilidade de joelho é sempre muito bom, fazendo o trabalho de estabilidade de joelho, porque já vai gerar um estresse ali no joelho. Enfim. E esse vídeo, galera, serve para aluno iniciante, é só você adaptar, é um exercício mais fácil. E serve para aluno avançado, intermediário também, tranquilamente. Nós sabemos que dentro do funcional do Crosses tem predominantes articulares, correto? Correto. Onde boa parte deles trabalham da cintura para barro. O que é cintura para barro? Quadril bi, quadril uni, já são dois. Joelho uni, três. Joelho bilateral base simétrico, quatro. Joelho bilateral base assimétrico, cinco. Parede posterior, seis. Então são seis possíveis predominâncias onde a gente vai ter que trabalhar em dia de perna. A dúvida vem agora. Como é que eu vou encaixar todas as predominâncias no dia de perna? Aí vai depender da frequência do seu aluno. E aqui a gente vai simular como se o teu aluno treinasse três vezes a semana, o que é o mais ideal, mínimo, aceitável possível. Entendido? Vamos pra cá. O primeiro exercício, eu sempre recomendo que seja um exercício mais... Eu chamo de exercício principal. O foco aqui hoje vai ser o agachamento. Por que o agachamento é principal? Porque é o exercício que tu consegue botar mais carga. Canso, sistema nervoso, fadiga um pouco mais, porque é aqui que você vai botar a carga. Em alunos intermediários avançados, alunos iniciantes, você não vai usar a carga. Você vai usar o peso corporal, que já é uma boa carga, dependendo do volume e repetição. Então, aqui você vai fazer o agachamento por trás. Então a barra vai ser nas tuas costas e você vai executar o movimento de agachamento por trás, usando os fundamentos do agachamento direitinho. Você vai fazer um agachamento padronizado, bonitinho. Aqui tem 70 quilos, tá? Pra mim até que é leve, mas aqui você vai fazer um treino de força e petrofia, seja qual for o objetivo. Esse aqui vai fazer sozinho. Você não vai usar nenhuma outra predominância junto com esse agachamento. Você pode fazer um abdominal no intervalo? Pode. Inclusive até recomendo pra não ficar parado. Fez aqui três séries de oito, três séries de cinco, três séries de dez, não sei. Uma série, com uma carga legal, você vai pra prancha lateral. A prancha lateral pode ser aqui nesse banco mesmo, ó. Deixa eu botar no tablado ali. Pode ser esse banco aqui mesmo. Prancha lateral, cotovelo no chão. Você vai fazer uma prancha lateral aqui bonitinha. Esse aqui é normal. Esse aqui é pro Chuck Norris. Pega um pouquinho mais de adutor. Se tu identificar que teu aluno tem fraqueza no adutor, aplica esse aqui. Tu pode dar uma enganadinha botando o pé no chão, ó. Vai aliviando, enfim. Então a primeira parte do treino é mobilidade. Entendido? Segunda parte, força principal. Hoje o meu principal exercício é agachamento. Com a barra na frente, com a barra atrás, a barra em cima da cabeça, não importa. Principalmente por trás. Aqui é predominância de joelho bilateral base simétrico. Joelho bilateral base simétrico. O assimétrico é assim. São os afundos, tá? Tu vai fazer ali três séries, quatro séries. Vai depender da tua estrutura de treino aí. Enfim. Três ou quatro séries. Fez esses dois exercícios, você vai pra letra C. Você vai para os acessórios daquele exercício que tu acabou de fazer. Você acabou de fazer joelho bilateral base simétrico. Simetria simétrico. Quais são as outras predominantes que faltaram? Vamos ver junto? Joelho uni faltou. Joelho bilateral base simétrico faltou. Quadril bi faltou. Quadril uni faltou. E parede posterior faltou. E aí? Você tem que escolher. Simplesmente isso. Qual que você vai escolher? Pra deixar esse vídeo um pouco, esse treino um pouco mais intenso, eu escolhi três unilaterais. Três uni. Quadril uni é o primeiro. Deixa eu ver se é. Tô ali olhando a minha cola. Não. É joelho bilateral base simétrico. Então, na verdade, terminou ali. Eu vou fazer minha próxima sequência. Minha próxima sequência é o afundo. Então, vamos pegar os pesos aqui. Anota aí, galera. Letra C. Primeiro exercício. O afundo. Pode ser com step. Pode ser sem step. Aqui é uma base assimétrica. Bem diferente do que nós vimos ali já na letra B, né? Que foi o agachamento isoladamente. Qual o outro exercício? Eu vou fazer um quadril uni. Stiff unilateral. Pode ser com esse mesmo peso. Pode ser com outro peso. Não importa. Você vai aplicar uma base assimétrica também. E vai fazer um stiff unilateral. Vai e volta. Sempre mantendo as costas direitinho. Na exercício aqui, você tem que cuidar. Porque a tendência é você descer demais e perder as costas. Então, procura sempre manter a curvatura das costas. E desce até onde consegue, tá? Cara, esse aqui é fenomenal para a posterior da coxa e glúteo. Inclusive, eu fiz ele uns três dias atrás. Estou dolorido aqui. Não consegui nem demonstrar direito. Porque ele é muito assertivo. Base assimétrica. Afundo. Complementou com o que nós vimos antes. Nós fizemos base assimétrica. Opa, faltou assimétrica. Golaço. Então, mas o quadril. Quadril une. Stiff unilateral. Pegou a visão? Qual é o outro que eu botei lá? Joelho une. Toma, mas o quadril bi, Rodrigo. Não vai dar tempo para fazer todos. Agora eu vou fazer um quadril une. Um joelho une. Ó. Joelho une. É isso aqui. Sobe e desce. Sobe. Desce. Desce. Sobe com peso, né, galera? Pode ser até com o carobel, com a barra. Peso. Aluno iniciante, sobe no step. Aluno iniciante aqui. Faz com uma abraçana anilha. O povo pega um apeso mais. Ele não vai ter consciência corporal? Não faz une ainda. Faz quadril binormal. Entendeu? Você adapta para um aluno mais iniciante. Vamos recapitular. Letra A. Mobilidade e estabilidade. Letra B. Joelho bilateral base simétrico. Agachamento que tu consegue botar mais peso. Então ele vai fazer ele separado dos demais. Três ou quatro séries. Eu fiz uma parede anterior anti-flexão. Pronto lateral. Usei duas predominâncias já. Aqui. Eu fiz o afundo. Base assimétrica. Terceira predominância. Fica comigo. Quadril une. Stiff. Quarta predominância. Joelho une aqui que eu subi no box. Quinta predominância de 13 que existem. E dá para fazer mais um se eu quiser. Que eu pode ser um cortador. Quer ver? Exercício aqui fantástico. Inclusive recomendo que você faça. Comecei a usar nos meus treinos. Cheguei até a postar esse dia nos stories. No Instagram. Pega a borracha. Abraça o Obo. Você vai fazer um trabalho de rotação do tronco. Essa aqui é a parede anterior anti-rotação. Eu fiz seis predominâncias. Pode ser feito cinco? Pode. Pode ser quatro? Pode. Tudo vai depender da frequência. Mas esse treino para mim ficou perfeito. Fiz três de perna. Se o objetivo do aluno é glúteo, cara, ele vai amar esse treino. Posterior e glúteo fritando. Quer pegar um pouquinho mais de anterior? Seu aluno gosta e precisa de perna anterior? Tu vai adaptar ao afundo. Você vai pegar um par de step. E vai fazer o afundo em cima do step. Logo, o aluno vai sentir muito mais anterior. Porque, olha lá embaixo, lá aqui. Esse joelho aqui está lá embaixo. Então, já ocorre uma amplitude maior. Então, a parte anterior da coxa pega tanto quanto o glúteo. Depois tem mais o quê? Depois, aí tu termina com o Ode. Onde é mais perna. Se for do desejo agrado do seu aluno. Cara, uma estrutura impecável de treino. Vou pedir até para o meu querido videomaker botar na tela. Já deve ter posto em algum momento aí. Porque vou deixar na descrição ainda. Está na descrição exatamente como que está feito esse treino. Tu vai fazer ele sempre? Não. Tu vai sempre trocando. Tu tem que entender uma coisa. Fiz seis predominâncias nessa. Tá, mas das seis que eu fiz, quais delas, quais que faltaram para completar a perna? Faltou quadril B e parede posterior. Quadril B pode ser o stiff normal, o good morning, elevação pélvica. E faltou parede posterior, que isso é uma flexão na bola. Para pegar mais a parte posterior aqui da coxa também e lombar. Que dia que tu vai fazer isso? Talvez lá na sexta-feira e hoje é segunda. Ou tu vai fazer na quinta e hoje é segunda. Você vai complementar no próximo dia do treino, se for na mesma semana. Se for na outra semana, bom, cara, daí tu sabe que não tem como fazer milagre. Por isso que o aluno precisa treinar no mínimo três vezes na semana, para ele ter um resultado, meu, impecável. Duas vezes. Uma vez é insuficiente para fazer tudo que você precisa fazer. Pega esse treino como modelo, te inspira, treina em você primeiro, entenda o fundamento. Você pode escolher qualquer exercício, tá? Mas o que eu espero que você não mude é o primeiro. Agachamento com a barra por trás ou pela frente, ele precisa ser o primeiro. Em outro treino, pode ser o terra. O levantamento terra começa, quadril bilateral e depois você acrescenta as outras predominantes. Porque o terra é um exercício que você consegue mais botar peso, carga. Aí cansa um pouco mais, tem que estar descansado, enfim. Imagina eu fazer tudo isso aqui e depois eu ir lá fazer o agachamento pesado. Vou chegar morto. Pegou a visão? Te inscreve aqui no canal do YouTube, porque aqui tem vídeo toda semana para você se diferenciar da grande massa se tornar um líder no mercado faturando no mínimo oito mil reais. Feito? Valeu!